...forma de fazer o seu negócio. Então, de antemão, a gente pode dizer que existe essa premissa do empresário brasileiro em não ter um campo tão aberto, tão simples, para executar o retrofit. Porque na Europa, por exemplo, a gente percebe que isso é muito comum, né? Na Europa, ao contrário, o pessoal pega muito prédio... A área central das cidades europeias, normalmente, são as áreas mais valorizadas. Então, eles pegam os prédios antigos e transformam inteirinho por dentro, que deixa o prédio extremamente moderno tecnologicamente e, por fora, aquela fachada antiga toda recuperada. A Europa, de uma forma geral, as cidades europeias, de uma forma geral, já chegaram num nível onde as restrições urbanísticas são tão grandes que não existe outra solução. Não é por uma vontade do incorporador, do empreendedor, em fazer o retrofit. É por uma necessidade. Ou seja, ele não pode mais construir, a cidade não permite. Então, ele precisa renovar aqueles espaços que já estão consolidados e recolocá-los no mercado de uma forma mais vantajosa para o seu proprietário. Ou seja, isso na Europa ocorre dessa forma. No Brasil, a gente começa a visualizar o retrofit muito mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Em São Paulo, ainda existe um receio do empreendedor ir para o centro, principalmente balizado pelos valores de locação, que são muito baixos. Hoje, no centro de São Paulo, a gente pode falar tranquilamente em valores em torno de R$ 20, R$ 25, um metro quadrado de locação. E quando a gente vê um empreendimento novo, a gente vai para R$ 30, R$ 35, talvez R$ 40, um metro quadrado de locação. Ou seja, você pegar o ativo imobiliário que está defasado em termos de tecnologia, fazer o investimento e recolocá-lo no mercado, essa equação não fecha para o incorporador. É um custo tremendo para se colocar esse empreendimento de novo no mercado. Você vai investir em tecnologia, infraestrutura predial, e ao mesmo tempo você não vai ter reconhecido isso por parte do mercado no retorno através do valor de locação. Rio de Janeiro já é um caso diferente. Rio de Janeiro, a gente tem uma limitação geográfica muito intensa, muito forte, você tem pouquíssimos terrenos para edificar empreendimentos novos, então o caminho é o retrofit. Aí volta a questão, já não é mais uma vontade do empreendedor. É falta de opção. É falta de opção, é uma necessidade, você tem uma demanda enorme de empresas querendo alugar salas, alugar lajes, e você vê edifícios inteiros no centro do Rio de Janeiro não podendo comportar essas empresas porque ele não está com tecnologia apropriada, ele possui elevadores que estão ultrapassados, enfim. Então isso torna-se atrativo para o empreendedor imobiliário entrar, muitas vezes comprar, a BN Corp tem feito essas operações no Rio de Janeiro, a gente entra, compra o edifício inteiro, faz a reforma completa e recoloca ele no mercado, obviamente, de uma forma muito mais atrativa para o locatário e com valores de locação muito atrativos para nós também. Eu posso dar um exemplo muito simples, a gente fez um edifício na Brina Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, a gente saiu de valores de locação de 20, 25 reais por metro quadrado, chegando até 100, 110 o valor de locação por metro quadrado. Então isso realmente enche os olhos do incorporador e, obviamente, comparado com São Paulo, o Rio de Janeiro está muito mais avançado pelas limitações naturais que a cidade impõe. E a cidade impõe também isso. Agora, aqui em São Paulo, digamos assim, o poder público poderia, através de legislação, de incentivos, estimular um pouco mais essa questão do retrofit, se o poder público agisse a favor do retrofit, ajudaria? É, o município tem dado alguns incentivos. A gente vê a questão da Nova Luz como um projeto de revitalização da área central de São Paulo, mas ainda eu, particularmente, entendo que isso seja muito acanhado diante do potencial que o centro de São Paulo apresenta. O empreendedor ir para lá não é um fato simplesmente de dar incentivos. Tem que existir a atratividade do usuário final, seja ele uma grande empresa, seja ele o próprio poder público que vai se reinstalar no centro ou pequenos locatários como profissionais liberais. Então, existe o incentivo da administração pública, mas o mercado ainda não achou esse ponto de equilíbrio para realmente ir para o centro, investir no centro e ter reconhecido esse investimento. Então, a conta acaba sempre ficando muito prejudicada no centro de São Paulo. Eu, particularmente, acho que a qualquer momento isso vai despontar. Os empreendedores que entenderem isso e quiserem apostar e investir nessa especulação imobiliária, que é propriamente uma especulação imobiliária, talvez tenham esse retorno num espaço curto de tempo. Mas eu, particularmente, acho que ainda não existe uma equação interessante para o empreendedor estar lá. Ok. E vamos ver como é que está a participação aqui dos internautas no nosso chat, cantando? Olha só, Gilberto. O engenheiro Carlos Kulinski, ele fez dois comentários e uma pergunta também. Uma pergunta que, inclusive, a gente comentou nos bastidores sobre Taquera. Mas os comentários que ele fez antes foi o seguinte, falando sobre retrofit. Ele está dizendo que faltam incentivos fiscais para o retrofit e, sem incentivo fiscal, o retrofit não funciona. Ele está citando aqui um exemplo, falando que o Hotel Glória é um bom exemplo de retrofit, mas vamos ver se conseguem concluir. E ele quer saber se Taquera tem empreendimentos de luxo, escritórios e pontos comerciais. Olha, vamos falar de duas coisas distintas. O retrofit, realmente existe uma falta de incentivo, eu não diria nem fiscal, propriamente dito, mas até uma regra clara para o incorporador do que ele pode mudar ou não naquele edifício que já existe. A gente encontra algumas barreiras. Muitas vezes, entrar num edifício antigo, ele não está adequado às normas, por exemplo, de bombeiro ou de segurança. Então, isso muitas vezes inviabiliza essa reforma. Isso é o que eu acho que o Poder Público deveria pensar melhor, porque, de qualquer forma, o edifício está lá, já está construído, e talvez algumas regras que talvez não fossem as adequadas, mas que pudessem ser adaptadas para que aquele edifício pudesse retornar ao mercado. Então, o retrofit, eu acho que é mais incentivo na questão de código de obras, legislação de zoneamento, do que provavelmente fiscais. Isso já melhoraria bastante a equação para o empreendedor. Em relação a Itaquera, eu acho que é muito difícil a gente prever. Existe essa questão do estádio ser construído lá, mas eu duvido que a Itaquera seja um novo eixo comercial corporativo. Eu acho que o que vai se melhorar é o varejo, é a prestação de serviços, o comércio, mas a residência, com certeza, vai melhorar. Acredito, sim, que vão existir alguns empreendimentos de salas comerciais ou até pequenos imóveis corporativos, mas não consigo visualizar hoje uma consolidação a médio prazo dessa região. Então, particularmente, eu não vejo como uma grande oportunidade de negócio para o mercado corporativo, provavelmente dito. Então, isso é uma... Então, já que o nosso programa está começando, vai chegar ao fim, vamos aproveitar que a gente está encerrando esse assunto do retrofit. Eu vou pedir para o Caetano acessar ao vivo a nossa enquete que está lá no ar, que está perguntando hoje se o retrofit de escritórios corporativos é um caminho para revitalizar áreas comerciais da cidade. Eu vou pedir para o Caetano ler as respostas e falar qual é a porcentagem de cada um para o Danilo poder comentar aqui. Bom, olha só, o pessoal está vendo na tela a pergunta da nossa enquete e aqui no site da Urban Systems, para quem quiser acessar www.urbansystems.com.br, o pessoal está dizendo o seguinte, Gilberto, 66,7% acham que sim, o retrofit de escritórios é o caminho para revitalizar áreas comerciais, 33,3% diz que apenas em conjunto com ações do poder público e ninguém acha que não. Bom, é uma tendência nossa, independente se trabalha no mercado imobiliário ou não, a gente vê realmente edifícios literalmente desperdiçados, né? E uma informação que acho que é muito importante, o retrofit sempre é válido em regiões onde existe uma atratividade para o mercado imobiliário, ou seja, eu tenho regiões, por exemplo, da Faria Lima, onde o valor de locação gira em torno de R$100,00 no metro quadrado e tenho lá um edifício que loca a R$30,00 no metro quadrado, ou seja, essa renovação do edifício recoloca ele no mercado, talvez não a R$100,00 no metro quadrado, mas muito provavelmente a R$80,00, a R$85,00, ou seja, vale o investimento para ser reconhecido. Apresenta retorno. Apresenta retorno. Ele é reconhecido pelo mercado final. Então, eu coloco aí como um desafio para São Paulo, comparando ao Rio de Janeiro, um desafio para São Paulo é a gente conseguir regulamentar, talvez isso, uma proposta de regulamentar a questão do retrofit na parte de código de obras, de análises técnicas, de segurança da edificação. Então, isso acho que seria um grande passo para a gente poder implementar em São Paulo essa evolução do retrofit. E aí, região central vai ter uma atratividade maior, sim, com certeza. Ok. E para terminar o nosso programa, eu vou pedir para o Henrique, nosso diretor, colocar o nosso quadro Urban Flash na tela e a gente vai falar um pouquinho aqui com o Danilo sobre a BNCorp, que é a empresa da qual ele é gerente de prospecção de novos negócios. E eu quero que ele comente um pouquinho sobre como funciona. Ele conte para a gente como é que funciona a forma de atuação da BNCorp, porque eles têm todo um processo. Henrique, você tem como colocar aí na tela o nosso Urban Flash? Enquanto isso, você já pode começar a comentar enquanto o Henrique vai colocando lá, mas vocês começam justamente por você, né? Por a área que é a prospecção de novos terrenos, né? Exatamente. Como é que funciona isso daí? Vocês saem ativamente, vão lá no mercado e o mercado vem até você, acontecem as duas coisas. Como é que funciona isso daí? Vamos falar um pouco sobre ele. Acontece as duas coisas. Só para antes que você gostar. Claro. Pode é o seguinte... Está vendo ali? A gente tem, rapidamente, antes de você falar, ali você tem oportunidades, depois a viabilidade, não é isso? Exato. Ali depois a compra do terreno, né? Exatamente. A formatação do produto. Isso. Aí depois o projeto. Projeto, a gente vai ter, obviamente, um gerenciamento da construção desse empreendimento, a parte toda de vendas, acompanhamento de vendas, execução das vendas, entrega desse empreendimento, seja ele para o investidor, seja para o usuário final. A gente trabalha nesse... Esse é um fluxo, na verdade, é um fluxo da incorporação imobiliária, né? Isso seria um fluxo completo da incorporação imobiliária. A Benicorp é uma incorporadora, ela é uma joint venture da Bueno Neto com o Bank of America, através da gestão da Maxcap, cujo foco são só empreendimentos comerciais e corporativos. Ela foi criada em 2008, mas ela traz toda a expertise imobiliária da Bueno Neto, há mais de 35 anos no mercado. A gente tem desenvolvido alguns empreendimentos singulares, né? Uma parte desses empreendimentos são os retrofits, que tem se desenvolvido muito mais no Rio de Janeiro, como eu havia comentado, do que em São Paulo, pelas questões que a gente mencionou. Mas a Benicorp, ela faz esse processo completo, ela faz a identificação da oportunidade, que pode vir através de um corretor ofertando um terreno, um imóvel, desde uma prospecção ativa que a gente desenvolve, ou seja, a gente faz uma análise do zoneamento, a gente faz uma análise das regiões de São Paulo, caminha pela cidade para ver essas oportunidades, aquela casinha que você consegue visualizar ali a evolução de um empreendimento, faz todo um trabalho de viabilidade técnica e econômica, né? Seja através de estudos desse futuro empreendimento, arquitetura, ocupação, até a análise econômica dele, ou seja, o que eu estou? Estou pagando em dinheiro? Estou fazendo uma troca, uma permuta? Como é que isso se comporta ao longo do tempo? Por exemplo, esse projeto deve demorar um ano, um ano e meio para se aprovar na prefeitura, então isso tem que ser considerado. Então a gente desenvolve essa etapa de prospecção, desenvolvimento da viabilidade, concepção do produto, obviamente, se vai ser uma salinha comercial ou uma loja corporativa, e a gente avança por todo esse eixo de desenvolvimento da incorporação, ou seja, vamos aprovar o projeto, fazer a compatibilização, fazer o trabalho de vendas e locações e entregar essa obra, seja para o usuário final ou para o investidor. Então esse processo todo completo da incorporação, a BNCorp vem desenvolvendo ao longo de seus quase três anos, com alguns empreendimentos já prontos para serem entregues, então a gente tem uma base interessante para a área corporativa. E de cada 100 processos desses que inicia, de cada 100 terrenos que surgem, quantos porcentos chegam na conclusão final? Olha, o mercado brinca muito e fala assim, de 300 e 400 oportunidades estudadas para um fechamento.